A sereia no meio da avenida Toda pronta pro desfile Toda maquiada, toda empetecada Toda vôdeville Cheia de esplendor Cheia de esplendor Como antigamente cheia de confete Plena de glamour Sem saber se o dia de amanhã viria Ela se acabou E no fim desse dia Ela brilhava tanto que se desmanchou Ela vinha brilhando no asfalto Arrastando a cabeleira No meio da noite Pronta pro deleite Toda derradeira Cheia de calor Cheia de calor Como antigamente Tonta de perfume Louca de amor Sem saber se o dia de amanhã viria Ela extrapolou E no fim desse dia Ela cantava tanto que desmoronou O dano da sereia Bratiada O dano da sereia pratiada Invadindo a passarela E no meio da rua No meio da rua Toda preparada Toda cinderela Ela cheia de vapor, cheia de vapor Como antigamente mar de serpentina muda de torpor Sem saber se o dia de amanhã viria, ela escancarou E no fim da avenida, o fim da própria vida, ela desencantou E no fim da avenida, o fim da própria vida, ela desencantou E no fim da avenida, o fim da própria vida É, é, ra, lê, la, lê É, é, ra, lê, la, lê É, é, ra, lê, la, lê É, ra, lê, la, lê, la, lê É, ra, lê, la, lê, la, lê É, ra, lê, la, lê, la, lê